A proposta do estudo é identificar se há uma associação entre o alto nível de gás carbônico, o CO2 no ambiente de trabalho fechado, e a incidência de problemas mentais como ansiedade e depressão. Quando nós estamos respirando, nós produzimos gás carbônico, né? E esse gás carbônico, principalmente em ambientes fechados, onde você não tem uma circulação de ar adequada, ele começa a atingir limites que afetam a nossa saúde. A nossa saúde física, isso já é bastante conhecido na literatura, doenças principalmente respiratórias, cardiorrespiratórias, né? E a nossa hipótese é de que há associação entre nível de CO2 com a saúde mental. A pesquisa começou em agosto passado e ainda está em andamento. Ela conta com a participação de professores e alunos das áreas de inteligência artificial, engenharia da computação, engenharia de software, medicina, psicologia e informática. Para coletar dados, o professor e pesquisador Iven Senne coordenou o desenvolvimento de um aparelho que mede o nível de CO2 em salas de trabalho. O aparelho fica em pontos estratégicos de salas e monitora a temperatura, a umidade e a presença do gás carbônico. Depois, as pessoas que compartilham o ambiente respondem questionários que vão ajudar na análise das informações. Sobre as condições do ambiente, qualidade do ambiente, do ar, e também dois questionários, um de ansiedade e outro de depressão, que são validados pela área médica para possível diagnóstico em relação às suas respostas. Vão ser monitorados dezenas de ambientes de trabalho com características diferentes, levando em consideração desde o tamanho da sala, o número de pessoas que compartilham este espaço de trabalho e até o tipo de vedação das janelas. Se é possível abrir a janela de vez em quando, como essa aqui, para dar aquela arejada, ou se elas são totalmente vedadas. Estudos anteriores mostram que um alto índice de CO2 pode diminuir a capacidade de concentração e raciocínio das pessoas expostas àquele ambiente. A intenção agora é comparar dados e analisar a relação da presença de uma alta taxa de gás carbônico com a ocorrência de casos de ansiedade e depressão. A gente sabe que um dos indutores de uma crise de pânico, para quem tem transtorno do pânico, é o índice de CO2. Isso, às vezes, acontece dormindo, que é comum ter um relato de alguém que tem um transtorno de pânico dormindo. Às vezes, o gatilho é pode ser a condição do ambiente. A Miriam é secretária de pós-graduação. Há quase 12 anos, ela trabalha em ambientes assim, fechados e climatizados. O que, para ela, pode sim ter relação com problemas emocionais. Eu faço tratamento de ansiedade, de depressão, e eu percebo que, no momento em que eu chego aqui no ambiente, eu sinto que está muito abafado, que lá fora a gente sente o ar batendo, o vento batendo. Aí a gente entra no ambiente de trabalho, aquele ambiente mais claustrofóbico mesmo.